Flexível e ágil, Uffo prefere ferir mortalmente seus alvos em vez de matá-los de forma direta. Gosto de vê-los sangrar até a morte, ela diz. Você tem que apreciar o momento. Uffo é uma companheira de bebedeiros frequente da Lança de Freixo. E a Lança de Freixo quem que é? Sei lá quem que é, bicho. Agulha, brazo, báculo, velhino, abigorna. Enfim, só sei que eu vou matá-la. Tem algum lugar que vende, Matheus? Sabe? Esse é o Bala? Pra comprar por prata, sei lá. Eu vou lá, deixa eu matar o devoto aqui. Na loja? Eu vou lá, deixa eu matar o devoto aqui. não tem como, se a pessoa só pega esse negócio achando no mundo e fazendo contrato, não dá pra fechar um set nunca aquele ali eu enfrentei Fenrir, senhora quem é você na fila do pão? é, a luta é que nem a Aranesa a linda loucura da batalha ah, você tem esse negócio também? isso ai é muito roubado esse bagulho eita põe, ganhou a arma hein eu preciso acutada por isso? vou te deixar e me encargas vou te deixar e me encargas é ele aqui né? não tem? não tem que ligar 5x6 6x6 7x6 8x6 8x6 9x7 9x6 10x4 9x8 Oh bicho carente né velho Oh Pronto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Árvore sem colisão é foda, né? O cara tá metendo o golão ali dele. Tem um lobo aqui agora, meu deus! Tem um lobo aqui agora, meu deus! Ah, cruzei a tua matéria e eu esqueci de ler a história do cara. Esse aqui é o Raikens. Não foi, eu esqueci, gente. É esse cara aqui. Confiável, corajoso, leal, não muito inteligente e letal. Ok. Uma bela história, eu diria. Pois... Eles devem ter algum propósito. No reino da Frisia, nós honramos o seu tipo, Pagan. Nos esmeramos assim como você se esmera para atingir a perfeição dos anciões. Pagan? Ser Pagan é a perfeição. Hã? Então tá... Ele pode ser encontrado em sua forja na cidade de Oxford, na fronteira oeste de Oxfordshire. Palatinos Patrick, a bigorna. Quando muito jovem, Patrick provou seu valor para a ordem a fazer lâminas bem temperadas na ferraria de seu pai. Quando virou adulto, foi trazido para a ordem como Mestre Ferreiro. Homem orgulhoso, descendente dos senhores de... Is... hã? Isis? É como é que fala isso? Patrick cria armas para a ordem conforme as especificações de cada membro, sendo muito estimado por eles. No entanto, ele passou a se ressentir de seguir os comandos da ordem e ficou obcecado pela ideia de fugir com sua esposa e seus filhos atravessando o mar. Embora tenha esse sonho há anos, ele nunca consegue tomar uma atitude e ir embora de verdade. Ok. Eu vou pegar uma porta para lá. Não volta. Deixa eu tirar a marcação. A gente sabe que ele está numa forja. Não precisa... Embora não vai sumir ali. Sabemos que ele está numa forja. em... Não, eu vou pegar uma porta para lá. Não, eu vou pegar uma porta para lá. Tem um guarda na frente dele. Ele tá olhando pra esse lado aqui. Ele tá olhando pra ele. Esse aqui é peixe pequeno da ordem. Tem que matar os peixes pequenos pra chegar nos peixes grandes. Já era amigão, o cara morreu. E você não vai contar nada. Assassino Podão. Ele pode ser encontrado no caso do seu casarão a um muro perto da Câmara de Lincoln, em Lincolnshire. Palatinos Ravenloch, o Podão. Ravenloch veio a Lincolnshire quando jovem com o grande exército pagão. Um membro da ordem reconheceu a inteligência rápida e piedosa de Ravenloch e o apresentou ao Báculo. Como aprendiz do Báculo, Ravenloch ganhou prestígio e experiência. Agora ele é dono de terras e fazendeira em Lincoln, onde subornam os soldados do soldado para que cumpram suas ordens. Interessante, interessante. Acho que esse aqui vai rolar um assassinato aéreo então. Ah cara, é difícil hein, aventureiro de RPG é saco maluco. Esse cara quer matar todo mundo por recompensa. Não tá nem aí não. Esse aqui é o casarão dele. Como a gente entra no casarão dele, ele tá dormindo, velho. Estava. Quer dizer, agora ele tá dormindo pra sempre, né? Tentei conter as lágrimas após o primeiro assassinato para a ordem, mas chorei demais. Mas disse a mim mesmo que eu apenas seguia um destino já escrito. Navegava aos caprichos dos deuses. Minhas ações foram meros seixos. Seixos que as ondas levam inofensivos grãos de areia. Seixos já foram rocha. Assim como você. Ovelino. Preoste Eambert, o velino. Eambert é um homem meticuloso, cuidado com suas tarefas e rigoroso com seu trabalho. Cuidado com suas tarefas e rigoroso com seu trabalho. Tenho nada como escriba, ele acabou em posse de alguns documentos notáveis que indicavam a existência de uma ordem secreta entre seus conterrâneos. Ele a procurou e logo foi aceito dentro da ordem. Sua precisão lhe foi muito útil. Não demorou para que ascendesse a posição de Preoste. Eambert recebe as tarefas mais difíceis e as executa com precisão. Onde você está, amiguinha? É claro que a porta obstruída, né? E esse gato? Se um homem mau trouxer biscoitos, você daria eles aos seus filhos? Eu não desperdiçaria um alimento decente. Eu deixaria meus filhos com fome. Presentes de cobras sempre produzem maldade. O doce do diabo não deixa de ser doce, ainda que se esfarelhe nas mãos. Aquele momento que o Norgico tem que dar lição sobre o diabo. Tata afirma que brotou do solo da Mercia, tamanha seu amor pela terra. Por toda sua juventude, andou pelas vales de Shropshire, Oxfordshire e Lancastershire. Seu avô lutou pelo velho rei Ufa, e as lendas foram passadas adiante. Um homem sábio e ponderado, Tata aprendeu tudo o que podia sobre Ufa, incluindo o fato de que o velho rei havia feito parte da ordem. Assim, o próprio Tata buscou se associar, e ascendeu rapidamente a posição de Palatinos. Ele é um mestre dos estábulos e adotou alcune de Odardo, adequado a sua sabedoria aguda. Dorme aí, malandro. É o que eu sinto. Ele deixa meio de velho na cara dura. Toma. Gunilla sempre foi uma filha dedicada. Ela trabalhava ajudando seus tios e primos a construirem navios. Ondas de pestilência trouxeram caos e devastação à família dela, e Gunilla desejou um mundo mais ordenado. Uma mulher nobre de passagem apresentou os princípios da ordem, e Gunilla logo se tornou aprendiz. Agora ela supervisiona a construção de navios e as operações navais sob o pseudônimo de Wensho. Ainda não sei se apressar. Não sei se apressar. Me dá um barco. E aí, meu querido? É, senhora, uma hora a cobrança chega, né? Boa tarde O que aconteceu aqui? Eu não sei Eu não fingi nada que aconteceu ali, mas beleza Precisamos nos fiar na ordem Ela mantém as pessoas em seu lugar Não é a verdade, mas é poder verdadeiro Você profana o sentido da vida Não Não Eu empodero os poderosos O grande se agiganta Você verá Não Não dá, só tem banco Vamos em frente, então Certo, então Venha Vamos tentar, né? Esse jogo eu te fiz pra caralho Erro, tem outra graça divina agora? Força de Vidar, remove armadura do adversário Tá bom É Caralho 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 Eu não lembro O que é isso? A gente não tem nem poder pausar né, não sei se vou botar agora O que é isso? 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 Que interessante O que é isso? 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 Ainda não é assim O que é isso? O que é isso? O que é isso? De boa, aí é foda, eu roubou um que eu precisava. Nossa, essa armadura pra caralho. Não vou te dar nada de dano, eu vou tomar dois. Se eu usar esse daqui ele vai roubar uma essência minha, né? Eu vou ganhar duas essências, ele vai roubar uma. Dá pra usar. Vou com esses. Aqui eu bloqueei as duas flechas. Aí vamos pegar esse daqui, duas flechas. Vou rolar mais uma vez. Beleza, ignorei todo o dano dele, vou dar três. Eu não vou ter poder, eu acho. Ele vai roubar duas minhas. Eu vou ganhar três, eu fico com quatro. Às vezes eu vou ganhar quatro. Fico com cinco, ele rouba duas. Eu fico com três, eu preciso de quatro aqui. Não vai dar pra usar. Então, só, vamos embora. Nossa, morri. Meu Deus, você passa doze. Oito, na verdade. Vou ganhar de você. Melhor desistir. Se eu tivesse um dia sem isso, eu ganhava nesse turno. Isso! A sorte está do seu lado. Ah, você vai fugir agora. Certamente não. Quem sabe mais uma partida. Ah, você cagou, velho. Se eu tivesse o meu poderzinho ali, eu ganhava. Eu ainda não terminei. Vamos começar? Não, eu preciso da pista, caralho. Porra! Tomei logo oito de dentro. Cara, só vem coroa. Você está roubando, velho. Hum. Vou juntar o poder pra caralho, também vou jogar tudo de uma vez, para dar oito dívida na cara dela. Não, eu vou usar nada agora, não. Não, eu vou usar nada agora, não. Não, eu vou usar nada agora, não. É, meu personagem é muito competente de enrolar dados, velho. Não tem como, velho. Interessante. Ok, estamos de boa. Não estamos de boa não, vou tomar três porrada aqui. Segura. Meu Deus. Ah, segura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caríssimo, né? Quem é você? Você era amigo do Bigor, né? Hum... Hum... Quem é você? Hum... 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 Contarão histórias de um homem bom que serviu ao Senhor Sua Hougar caminha com uma nova fera Amém